Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar com muitos pés de banana. E também nesse sonho você viu muitos cachos de bananas maduro. Você sabe qual o significado desse sonho? Se você não sabe, fica comigo. Amigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Sonhar com muitos pés de banana. E nesse sonho você também viu muitos cachos de bananas maduros. Eu vou te dar a interpretação agora. Esse sonho foi Deus quem lhe deu. E a interpretação também veio do céu. Esse sonho significa que em breve você vai começar a prosperar financeiramente. Também sonhar com muitos pés de banana. E nesse sonho você vê cachos de bananas maduros. Significa também que em todas as áreas da tua vida você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso na área do relacionamento. Vai começar a ficar bom, maravilhoso. O teu relacionamento vai ser muito abençoado. No teu relacionamento vai começar a ter paz, alegria, segurança, harmonia e muito amor. Também no ambiente profissional vai começar a dar tudo certo na tua vida. As portas que estavam fechadas serão abertas para você. E as oportunidades que não estavam chegando a você, as oportunidades chegarão até a tua vida. Também esse sonho está querendo dizer que aquele negócio que estava parado, Aquele comércio que não estava vendendo, as vendas estavam ruins ou estão ruins. As vendas vão começar a melhorar. E os teus negócios que estavam empacados vão começar a seguir em rumo de levantamento. Vai levantar, vai progredir os teus negócios. Esse sonho também está querendo dizer que se você estiver para fazer algum negócio, Então faça que chegou o momento. Também esse sonho está querendo dizer para você que você vai, Aquele terreno, aquele imóvel, aquela casa que você estava tanto querendo comprar, Você vai conseguir, ou aquele imóvel, ou aquela casa, ou aquele imóvel que você estava tanto querendo vender, Você vai conseguir, porque Deus irá te dar vitória. Então sonhar com muitos pés de banana e também nesse sonho você ver caixos de bananas maduro, Significa que você vai começar a dar tudo certo na tua vida. Você sabe aqueles momentos em que tudo dá errado, nada vai para frente. Então depois desse sonho, tudo vai começar a dar certo na tua vida. Até mesmo na vida familiar, entre os amigos, até mesmo no ambiente da igreja também. Fisicamente vai prosperar, talvez você esteja orando a Deus também, Para que Deus prospere o lado financeiro da obra de Deus na igreja sua. E Deus vai começar a prosperar. Ou seja, Deus vai abrir as portas para que a obra dele seja feita. E a tua igreja vai prosperar financeiramente. E a tua vida também vai prosperar tanto financeiramente, profissionalmente, no trabalho. E se você estiver sem trabalhar, estiver desempregada ou desempregado, As portas serão abertas e em breve você vai começar a trabalhar. Ou se você está querendo abrir um negócio e você ainda não conseguiu, Então esse negócio em breve você vai conseguir abrir e você vai prosperar. Também sonhar com muitos pés de banana e nesse sonho você vê cachos de bananas maduros. Significa que todo o teu trabalho, o teu esforço, o teu foco, a tua luta, Em breve você vai ver o resultado positivo de todo aquele trabalho que você teve. Então esse sonho é muito bom. Você tem que levantar as suas mãos, glorificar o nome do Senhor, acreditar, continuar lutando e com foco que você vai vencer. E você vai ser muito abençoado. Também sonhar com muitos pés de banana e ver no seu sonho bananas maduras. Significa que a tua saúde física, a tua estrutura física vai ser restaurada novamente. E você vai usufruir das coisas materiais para a tua saúde. Por quê? Você queria ter saúde para fazer tal coisa. Queria ter saúde para ir para a igreja. Queria ter saúde ou quer ter saúde para fazer a obra de Deus. Quer ter saúde para trabalhar. Então essa saúde vai entrar na tua vida. E você vai ser restaurado também fisicamente para fazer tudo o que você deseja no teu coração. Então receba aí essa interpretação. Interpretação de Deus do céu que foi dado diretamente para mim. E Deus vai te abençoar muito. Basta você crer, acreditar, continuar lutando. Tenha fé, confie, deixe os pensamentos negativos de lado. Deixe os outros te criticar. Acredite em Deus. Porque sempre vão chegar pessoas usado pelo diabo ou usada pelo diabo para te criticar, para que você pare de acreditar no que você está acreditando. Mas não pare de acreditar. Acredite. Palavras negativas, coloca de lado. Críticas negativas, coloca de lado. Opiniões negativas, coloca de lado. Acredite em Deus e Ele vai te abençoar. E a tua vida vai mudar para melhor, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a tua saúde. Que Deus possa abençoar as tuas finanças a cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal. E você que já é inscrito ou inscrita nesse canal, que Deus possa te levantar a cada dia. Que a cada dia você possa ser abençoada ou abençoado para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.